O russo ativista da oposição Alexei Nalvany, detido no seguimento de acusações por fraude, pode ser condenado a 10 anos de prisão. Um dos líderes dos protestos contra o governo em 2012, o empresário de sucesso é suspeito juntamente com o seu irmão, sócio da empresa que arrisca 6 anos de cadeia.